Atrás dela e fazendo fucu, 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 fucu Fum parando atrás dela e parando atrás dela e fazendo fucu Fum parando atrás dela e parando atrás dela e parando atrás dela e tirando fucu Vou rolar答as dela E fazendo V aha D e Gustavo, DVS Que acima da polratura Ela rebola artık por Colosão Ai meu Deus fica maluca Vou parando atras dela e fazendo Vucu DJ One Kumar Fromm Jalla Amagura, aras, cheira, zgonz.